Você já está indo funcionando, você será mobilizado de volta ao combate. O ciclo está se fechando. 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 Seu veículo do cuidado foi destruído. Seu esquadrão não pode mais ser remobilizado. Hostil chegando na raiva. Olhe no céu! De menos eu matei alguém. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Inimigos estão atacando o seu veículo blindado. Onde garotas estão correndo. Já chegamos. Nova zona segura localizada. Inimigos estão atacando o seu veículo blindado. Estou ficando. Inimigos estão atacando o seu veículo blindado. 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 Você tem que ter tranquilidade. Engaixem, ramo. Beleza, estamos limpi. Veja o movimento. Pera, deixa o movimento. Vamos lá. Estão atacando o seu veículo blindado. O blindado foi descobrido. Seu esquadrão não pode mais ser remobilizado. Estão atacando o seu veículo blindado. Então, eu vou ficar aqui. Estão atacando o seu veículo blindado. Estão atacando o seu veículo blindado. Estão acertados e que ele chega. Deixa o veículo blindado. Estão atacando o que está acontecendo. Estão atacando. Vamos lá. Já chegando. Malvaçona segura localizada. Vigue-se em correção. Solta o inimigo a caminho. Já chegando. Solta o inimigo a caminho. 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 Aqui, achei um posto que sofreu. 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 Aqui, achei um posto que sofreu.